Se a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre todos nós. Continuando a temática do nosso mês, relacionado à questão da família, tendo como título do nosso mês, e a família, como vai? Obviamente esse não é o tema da nossa mensagem, esse é o tema do mês. Mas hoje, para a nossa meditação, eu convido os amados irmãos a abrirem sua Bíblia em Gênesis, capítulo 12. Gênesis, capítulo 12. Nós veremos apenas os três primeiros versos. O tema da nossa mensagem hoje é Uma Família Abençoadora. Gênesis 12, 1 a 3. Eu convido os amados a ler comigo esse texto. Leamos. Ora, disse o Senhor a Abraão, Sai da tua terra, da tua parentela, e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amados irmãos, No decorrer da vida, Deus me deu o privilégio de conhecer muitas famílias abençoadas e abençoadoras. E deu o privilégio de poder conviver perto de muitas delas. Todas elas com as suas virtudes, todas elas com os seus defeitos. Todas elas com os seus momentos de alegrias, e também com os seus momentos de tristeza. Todas elas com os seus momentos de bonança, com os seus momentos de tempestade. Não é porque é uma família abençoadora que vai estar isento dessas coisas. Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, nós não estamos isentos, nós participamos. E desde a infância, eu e meus pais fomos agraciados com essas famílias que nos ajudaram muito, principalmente na adaptação de alguns lugares onde nós moramos. E quando eu precisei sair também para estudar fora, o Senhor nos agraciou de maneira que pudéssemos podemos conhecer pessoas e famílias que também nos abençoaram. No período de estudo, no período em que depois de formado, fui morar sozinho, e tudo mais. E até mesmo depois de casado. O Senhor nos deu a bênção de conhecer famílias abençoadoras que nos auxiliaram. Isso tem muito a ver com a igreja, queridos. nós que moramos longe e aqui em Brasília é um local que a história que acontece comigo, eu creio que seja com a grande maioria, pessoas que às vezes não são especificamente daqui ou até mesmo as que nasceram, seus pais talvez não eram daqui, vieram de fora, talvez ainda infante ou talvez até na juventude. E a igreja se torna a família dessas pessoas. A igreja é aquela instituição acolhedora que nos faz sentir na nossa casa, porque é a casa do nosso pai. E ali nós somos abençoados. Ainda solteiro, mesmo depois de casado, o Senhor nos mostrou isso. O Senhor providenciou famílias famílias que nos acolheram como se fossem da sua própria família. A gente, no início, se sentiu até meio desconfortável, porque chegava lá, era irmão, era irmã, era sobrinho, era pai, era mãe, era... E eu e a Andréia, ainda só eu e a Andréia, a gente meio desconfortável, mas no outro ano eles chamavam de novo, no outro ano chamavam de novo e daqui a pouco a gente já estava sentando no sofá e colocando o pé na mesinha. junto com a família. Louvado seja o nome do Senhor. Estou exagerando um pouquinho, não fazia isso não, tá? Mas era quase isso. O texto nos mostra sobre uma família abençoadora. Estou falando isso aqui porque senão daqui a pouco os irmãos não vão chamar mais a gente para casa, né? Daqui a pouco vão achar que a gente vai colocar o pé na mesinha de vocês, não vão não. Nem Rafael a gente deixa. O texto nos mostra sobre uma família abençoadora. Uma família que veio como segmento de uma promessa. A promessa da redenção de Deus. Uma família que foi escolhida para dar sequência à genealogia do nosso Senhor, Salvador e Redentor Jesus Cristo. É interessante que antes do chamado dessa família e até ouvimos um certo, um pequeno spoiler na primeira mensagem, é que os irmãos talvez aqui não estavam aqui no primeiro culto, mas a prova é o Senhor primeiro, antes de chamar essa família, fazer uma separação. Fazer uma separação. Quando a gente observa o contexto desse texto aqui, o capítulo 11, mostra que o mundo, quando o Senhor Jesus instituiu ali a família e tudo mais, e mandou eles crescer, multiplicar, encher a terra, era para que eles pudessem povoar a terra toda. Mas eles quiseram ficar no seu aconchego ali e ficar todo mundo juntinho. E aquilo ali não foi o que o Senhor Deus mandou. O Senhor falou para espalhar pela terra, mas eles quiseram ficar tudo amontoadinho. E aí quiseram ainda fazer uma torre, para a gente não espalhar, vamos fazer uma torre, vamos ver todo mundo aqui perto dessa torre aqui. aí o que acontece? O Senhor traz a confusão das línguas, o Senhor traz a confusão para que eles pudessem se espalhar, para que eles não entendessem o que o outro estava falando e, não dá para conviver com você não, vou para outro canto. E cada um foi para o seu canto. E aí sim, aí se espalharam pela terra. Antes do Senhor fazer esse chamado, o Senhor primeiro fez uma separação. e essa separação foi importante, porque dentro dessa separação, o Senhor agora, diante de uma família específica do qual ele tomou da linhagem de Sem, um dos filhos de Noé, agora ele traria, ele separaria essa família para iniciar o seu povo escolhido, para iniciar a sua nação santa, o seu povo de propriedade exclusiva. E isso começa em Abrão. Este início de um povo escolhido começa com essa família, com esse chamado dessa família. Amados, este é o plano que Deus coloca em Abrão, o plano da redenção, que tem o seu ponto alto, o seu ápice, justamente em Cristo, a semente de Abrão. Diante de tudo isso, nesses três versos, eu gostaria de trazer algumas verdades de como é uma família abençoadora. A primeira coisa que nós podemos observar aqui é que uma família abençoadora é chamada por Deus. Observe o verso de número 1 e leia comigo, por favor. Verso 1, vamos lá? Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Há um chamado. Deus toma iniciativa e fala com Abrão e chama Abrão e isso ainda acontece na terra de Ur. Talvez por causa das questões cronológicas, às vezes a gente lê o capítulo 11 e já vai para o verso do capítulo 12 achando que Abrão já tinha saído da terra de Ur. Não, ele não tinha saído da terra de Ur. Não tinha. E isso a gente pode ver lá em Atos, no capítulo 7, dos versos 2 ao verso 4, quando Estevão, fazendo a sua defesa diante das pessoas que estavam ali para acusá-lo e julgá-lo e depois apedrejá-lo, fala justamente sobre isso, que Abrão recebeu o seu chamado ainda lá na terra de Ur. Esse chamado, ainda que feito aqui a pessoa de Abrão, ainda não tinha sido o nome Abraão, mas ainda Abrão, não era somente para Abrão, era também para Sarai, também ainda não era Sara, era Sarai, sua mulher. E isso se torna evidente por causa da promessa da descendência que também foi feita a Sarai. ela também foi chamada, a família foi chamada, não é simplesmente uma pessoa, Deus chama famílias. Foi assim com Adão, quando ele instituiu o casamento, foi assim com Sete, a família que começou a invocar o nome do Senhor, foi assim com Noé, que quando foi salvo não foi salvo sozinho, foi salvo ele e sua esposa e mais, os filhos e as noras. A família. E aqui nós vemos o chamado de uma família. No entanto, o fato de Deus chamar essa família não torna as coisas mais fáceis. O fato de nós sermos chamados por Deus para sermos famílias abençoadoras não torna as coisas mais fáceis. Não é. E nós podemos ver aqui que logo de cara veio uma instrução que não era tão agradável assim. Quando Deus fala com Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Aqui Abraão é desafiado a trocar aquilo que ele conhecia, aquilo que era ali familiar pelo desconhecido. Ele largar agora toda a sua família não quer dizer que ele a abandonaria, mas ele deveria se separar ali daquela terra, dos seus parentes e até mesmo da casa de teu pai. Algo que Abraão não fez imediatamente, porque diz o texto que ele levou consigo seu pai terá e também o seu sobrinho Ló. Só que antes de chegar ainda na terra prometida, seu pai terá falece. Mas Ló ainda continua com ele, até que chega um momento em que eles também se separam. No entanto, era necessário que Abraão fosse desafiado e ele assim o faz. E há um propósito para isso, há um propósito para esse desafio, porque quando Deus chama Abraão e Sara, não o faz porque este casal era perfeito, não faz porque esse casal era justo, porque ele era bonzinho, porque fazia coisas boas lá na sua cidade, na sua terra. Não é por causa disso que Deus os chama, não é por causa disso que Deus os separa. nós vemos aqui, meus amados, a graça de Deus sendo manifestada nessa família, sobre a vida de Abraão e sua família. Abraão vivia no meio de um povo idólatra, por isso era necessário se separar. E podemos ver isso, que Abraão também, enquanto viveu dentro da sua terra, também praticava idolatria. Se vocês forem depois, lá em Josué, capítulo 24, versos 2 e 3, vai ver ali Josué instruindo e falando que possivelmente Abraão fazia parte daquele contexto idólatra. Então, Abraão não foi chamado porque ele era perfeito. Às vezes nós achamos que para servir ao Senhor, não é porque o meu nível de santidade está muito baixo ainda, então eu tenho que aumentar meu nível de santidade para depois começar a servir. É Deus, meus amados, é Deus quem faz a obra na minha e na sua vida. Obviamente, há determinadas coisas que nós precisamos fazer o compromisso. Precisamos fazer o compromisso, como Abraão foi desafiado aqui a fazer. Mas é o Deus que chama, que também nos fortalece. É o Deus que chama, que também nos desafia a deixar aquilo que era confortável, a deixar aquilo que é familiar e pela sua graça nos orienta a viver conforme ele quer. amados, você e sua família são desafiados a crer em Deus. Nós, como chamados de Deus, precisamos ouvir a instrução de Deus e crer que pela graça o Senhor nos capacita, o Senhor nos encoraja, o Senhor nos ajuda a perseverar. É o Senhor quem faz isso por nós. Por nós, amados irmãos, eu não estaria aqui neste púlpito, eu não estaria nem neste templo. E eu tenho certeza que você também não. Se fosse por nós, teríamos muito mais coisas humanamente falando, mais agradáveis para fazer. É pela graça que estamos aqui, é pela graça que o Senhor nos traz, traz eu e a minha família, você e sua família, para viver sob a orientação dele. Precisamos ouvir e crer na graça de Deus. Talvez você esteja ouvindo o chamado de Deus para você, para a sua família, para poder servi-lo em algum ministério, ou para honrá-lo no meio da sua própria família, no meio dos seus familiares, ou alguma outra situação, mas é possível que você também esteja dando justificativas. E as nossas justificativas, elas têm uma coisa peculiar. Quando a gente começa assim, ah, é porque eu não tenho tempo. Ah, é porque isso aqui que estão me colocando para fazer, isso aí eu não consigo. Ah, mas eu não sou muito gabaritado para fazer essa situação aqui, não. Eu vou falar uma coisa para você. Tudo que você está falando é verdade. Você não tem tempo, você não é gabaritado, eu também não sou, nós não conseguimos fazer, é verdade. e sabe por que que é verdade? Porque aquilo que eu falei que é peculiar, a palavra que vem na frente de tudo isso é eu. Eu não tenho tempo, eu não consigo, eu não sou gabaritado, e toda vez que eu colocar o eu na frente, realmente, não vai acontecer, porque não somos mesmo. se fosse para Abrão por si só, deixar a sua casa, a sua parentela, juntamente com sua esposa, e ir para uma terra que ele não sabia nem para onde ia, ele também não ia. Mas ele olhou para Deus, ele olhou para o Deus que o chamou. Então, faça a mesma coisa, tiro eu da frente e coloque Deus. Tire o eu da frente e olhe para Deus, aquele que o chamou, aquele que chamou a sua família. É Deus quem te chama, é ele que transforma pela sua graça, é ele o alvo da sua família. Abraão e Sarai foram desafiados em seu chamado e eles fizeram o que Deus queria, deixaram o que eles achavam que era bom e foram atrás daquilo que Deus colocou para eles. Uma família abençoadora é aquela que ouve o chamado de Deus, que entende as suas limitações, sabe que são limitados, mas olha para Deus, olha para aquele que o chamou. A segunda coisa que o texto nos traz, a segunda verdade, é que uma família abençoadora crê nas promessas de Deus. Amados, nesses três versículos aqui, nós temos seis promessas, alguns ainda colocam a sétima, eu seguindo outros estudiosos, vi uma dessa sétima, não como uma promessa, mas como uma ordem, então, eu listei aqui seis promessas, o chamado de Deus não vem vazio, quando ele chamou Abraão, ele fez promessas a Abraão, promessas as quais Abraão poderia duvidar, Abraão podia duvidar, a primeira promessa que ele faz, de ti farei uma grande nação, amados, Abraão tinha certeza que Sarai era estéreo, Abraão tinha setenta e cinco anos de idade, Sarai possivelmente próximo dos seus sessenta e cinco, já não estavam tão novos, possivelmente já tinham um bom tempo de casados e eles sabiam que se até então não tinham filhos é porque havia algum problema com um dos dois, a bíblia nos relata que o problema era com Sarai Sarai era estéreo, ainda no capítulo onze nos traz essa informação no versículo trinta e Abraão podia duvidar falou assim ah senhor que isso o senhor estava querendo me tirar da minha terra da minha parentela para dizer que eu vou ser pai de uma grande nação sendo que a minha esposa é estéreo não não tem como o que serviria para muitos de nós para duvidar para Abraão foi um incentivo a promessa de Deus de fazer dele uma grande nação não o desanimou pelo contrário acendeu a sua fé mas há uma segunda promessa o senhor continua falando te abençoarei Deus lhe daria o que era necessário tanto para viagem até a terra prometida quanto também aquilo que era necessário para que ele pudesse se estabelecer na terra que o senhor tinha separado para ele ele crê nessa promessa também que o senhor o abençoaria mas há uma terceira promessa fala engrandecerei o seu nome ou como está aqui te engrandecerei o nome o nome para aquela cultura para a gente às vezes nem observa a questão de significado de nome às vezes sabemos às vezes nem nos tocamos muito com essa questão de significado de nome mas naquela cultura o nome era algo específico o nome era algo que demonstrava o caráter da pessoa e Deus fala aqui que engrandeceria o nome de Abrão ou seja não daria somente a ele fama faria o seu nome famoso mas lhe daria uma autoestima social o que hoje a gente chama de status mas isso também não era para engrandecer a pessoa de Abrão mas para que o nome de Deus fosse conhecido por Abraão Deus não daria fama ou um status social bom para Abrão simplesmente para fazer assim você vai ter um negócio legal lá você vai fazer um negócio vai ter uma grande empresa lá seu nome vai ser aclamado não era para isso que Deus estava agora falando vai engrandecer o nome de Abrão é para que o nome de Deus fosse glorificado por meio de Abrão é por isso que depois nós vamos ver outra promessa essas três primeiras promessas nos chamam a atenção porque elas são relacionadas a Abrão especificamente e sua família mas agora as outras promessas elas tem a ver com as outras pessoas as pessoas que estão em volta de Abrão é por isso que Deus engrandeceria o seu nome e a quarta promessa é abençoarei os que te abençoarem aqui é um divisor porque Deus agora está dizendo que vai abençoar aqueles que por meio da benção que proferirem ao seu escolhido seria também abençoados onde quer que Abrão passasse e alguém o abençoasse Deus também abençoaria aquela pessoa amados por isso que eu falei aqui no início sobre a questão da família isso não aconteceu só com Abrão não aconteceu só com Abrão mas com toda sua descendência observe que depois quando Isaac nasce e ele vai para uma terra ele também as pessoas querem que ele fique próximo ali porque quando ele estava próximo elas eram abençoadas quando Jacó vai para a casa do seu tio Labão acontece isso Labão não quer deixar Jacó ir embora porque Labão tinha se enriquecido porque Jacó estava ali quando José vai para o Egito a gente vê a mão poderosa do Senhor abençoando a vida de José e abençoando a vida de todas as pessoas que estavam ao seu redor foi assim na casa de Potifar foi assim na prisão com o carcereiro lá que ele ajudou e foi assim na casa do próprio faraó Deus abençoou pessoas do quais a descendência da semente abrahâmica estava presente isso não foi só ali depois futuramente a gente pode ver isso também Deus abençoa aqueles que abençoavam mas a quinta promessa também diz amaldiçoarei os que te amaldiçoarem se assim Deus abençoa aqueles que abençoam os seus escolhidos Deus também protege os seus amaldiçoando aqueles que proferirem maldição é por causa disso que Balaão sendo procurado pelo rei Balaque para amaldiçoar o povo de Deus não quis fazer aí a gente olha lá em números a história de Balaão a gente acha assim não Abraão era um crente mesmo era um profeta de Deus mesmo não era um profeta de Deus não tanto é que depois ele morre por causa da sua idolatria então por que que ele proferiu bênção pelo povo de Deus primeiro porque Deus assim ordenou e ele temeu porque ele sabia que ele ia ser amaldiçoado se ele amaldiçoasse também o povo mas há uma sexta promessa quando diz assim em ti serão benditas todas as famílias da terra essa é a sexta promessa nesses três versículos essa é a sexta promessa em dois versículos nós temos aqui seis promessas e essa promessa meus amados irmãos não é somente uma promessa mas também é uma responsabilidade uma família abençoadora não recebe somente promessas mas também responsabilidades todas essas promessas foram feitas a Abraão mas também não ficou somente com Abraão não ficou somente com Isaac com Jacó com os filhos de Jacó e com os filhos dos filhos de Jacó essas promessas também são para nós hoje e eu gostaria que os irmãos abrissem sua bíblia lá em Gálatas capítulo 3 verso 7 Gálatas 3 verso 7 leia comigo por favor esse texto diz assim sabei pois que os da fé é que são filhos de Abraão os da fé são filhos de Abraão nós somos filhos de Abraão por meio da fé não mais para seguir a questão da lei não mais para seguir os ritos cívicos ou os ritos cerimoniais que a família de Abraão seguiu no antigo testamento mas como filhos da fé de Abraão temos a mesma promessa a mesma responsabilidade em ti serão benditas todas as famílias da terra uma família abençoadora recebe promessas e nós temos promessas gloriosas de Deus nas escrituras para nos encorajar e para que possamos ser abençoadores é necessário meus amados crer é necessário saber que é por essas promessas que nós vivemos é por essas promessas que a nossa fé é fortalecida vivemos pelas promessas que o Senhor nos dá mas uma família abençoadora amados irmãos também é uma família a obediente volte novamente lá no texto de Gênesis 12 e leia comigo por favor o finalzinho do versículo 2 a última frase do versículo 2 se tu uma benção essa foi uma ordem que o Senhor deu a Abrão e a sua esposa Abrão e sua esposa foram chamados por Deus receberam promessas de Deus Abrão e sua esposa obedeceram a Deus essa é uma atitude de uma família abençoadora eles acolhem a promessa eles creem na promessa eles aceitam o desafio e como diz o verso número 4 como começa o verso de número 4 diz assim partiu pois Abrão como lhe ordenara o Senhor eles obedecem eles vão aqui eu gostaria de observar a ordem que Deus dá a Abrão entre as suas promessas que foi o divisor de águas justamente essa frase do qual os irmãos leram comigo amados isso não é fácil não nós somos chamados para sermos abençoadores mas isso não é fácil não se vocês acham que partir da obediência de Abrão para a terra que Deus mostraria foi algo tranquilo porque Deus deu essa ordem para eles não foi não não foi primeiro do qual ele já não se separou totalmente da sua família como era uma das ordens ele já partiu levando alguns com ele segundo o homem que foi chamado para abençoar por um descuido por um vacilo por uma oscilação da sua fé quase destruiu uma nação na realidade não uma mas até duas deixa acabar de fazer a promessa ainda no capítulo 12 se os irmãos continuarem observando aí vão ver que ainda no capítulo 12 acontece essa situação ele chega à terra prometida Deus o estabelece lá aí quando chega ali no verso 10 em diante acontece uma fome a terra começa a ficar não produzir possivelmente uma seca e ali o que acontece abrão vai ao Egito o homem que foi chamado para ser bênção que Deus falou em ti serão benditas todas as famílias da terra Abraão desce ao Egito Deus tinha falado vou fazer uma grande nação de você aí o que acontece lá no Egito o homem Abraão chega e sabendo da beleza da sua esposa que ia chamar atenção daqueles homens daquela terra ele fala assim olha você não fala que é minha esposa não fala que você é minha irmã o que não era uma mentira ela realmente era a minha irmã dele mas o problema todo era a intenção de falar isso e por que ele mandou ela falar isso porque ele estava com medo de morrer mas Deus tinha acabado de fazer a promessa Abraão vou fazer de você uma grande nação tinha acabado de receber a promessa e agora chega lá está com medo de morrer e fala assim fala que você é minha irmã e aí o rei daquela terra toma Sara e começa até a se gabar diante dos seus príncipes com aquela nova concubina aí o senhor vai e amaldiçoa aquele povo Deus fere aquela nação porque Abraão não teve coragem de falar que Sara era sua esposa com medo de morrer e aí faraó vem até ele e fala assim por que você fez um negócio desse comigo e aí restitui a mulher a ele paga o que era devido e manda eles embora isso não aconteceu uma vez só depois aconteceu novamente só que o senhor antes daquele rei tomar Sara como sua mulher Deus o avisa mas senhor eu não estou eu fui enganado ele falou que era irmã dele aí ele por isso que eu estou te dando um aviso vai lá restituir a mulher ele vai orar por você vai estar tudo certo o homem que foi chamado para abençoar por causa das oscilações da fé quase fez outra nação ser destruída mas eu não estou falando isso amados irmãos não é para trazer descrédito a pessoa de abrão não eu estou mostrando queridos que para nós também é difícil ser abençoadores por causa da nossa natureza pecaminosa por causa da nossa fé oscilante e eu fico maravilhado quando as escrituras mostram essas oscilações da fé dos grandes heróis da fé para que a gente nem os idolatre ah como eu gostaria de ser Abraão louvar seja o nome do Senhor pelas virtudes dele mas cuidado ele também era homem ele também pecou e obviamente abençoou muitas vidas também nós temos casos de que Abraão abençoou vidas Deus abençoou também o Egito quando orou por eles para que Deus restituísse apesar de por causa de um erro seu quase ter sido destruída a nação Deus ouviu as orações de Abraão quando ele estava intercedendo por Sodoma e Gomorra ainda que não pôde atender porque Abraão parou ali se tivesse somente dez e não tinha nem dez em Sodoma e Gomorra a cidade era tão pecadora tão miserável estava numa situação de cegueira espiritual tão grande que não tinha nem dez pessoas que servissem o Senhor naquele lugar a não ser Ló e sua família mas Deus ouviu a oração de Abraão quando Abraão intercedeu por aquelas cidades isso serve de exemplo para nós meus queridos não para que nós possamos dar desculpas a gente começa a olhar o pastor falou lá que Abraão também era era pecador também então se até Abraão errou por que eu não posso errar não não é isso não queridos não faça isso em nome de Jesus o que a Bíblia nos orienta quanto a essa questão é para que nós possamos tomar cuidado para que nós não sejamos tropeço para que não sejamos pedra de tropeço ao invés de bênção na vida das pessoas e toda vez que nós descremos as promessas do Senhor toda vez que nós largamos deixamos de lado das escrituras sagradas temos grande probabilidade de nos tornarmos tropeço na vida das pessoas e não bênção a mesma ordem responsabilidade dada a Abraão é a mesma ordem dada a mim e a você a minha família e a sua família se tu uma bênção e em ti serão benditas todas as famílias da terra como nós lemos lá em Gálatas capítulo 3 verso 7 mas eu também gostaria de ler o verso de número 8 daquela carta porque ele nos traz uma coisa muito interessante o verso de número 8 vai dizer ora tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios pré-anunciou o evangelho a Abraão em ti serão abençoados todos os povos a nossa família é abençoadora queridos quando nós anunciamos o evangelho de Cristo nós somos bênção quando obedecemos a ordem de Deus e anunciamos o evangelho de Cristo esse é o aspecto missionário da nossa família de uma família abençoadora nós sabemos que somos limitados e de que nós mesmos não temos muita coisa senão que não seja nada para oferecer então precisamos oferecer aquele que pode fazer todas as coisas o Senhor Jesus Cristo a exemplo de Pedro e João indo orar juntamente com seus irmãos as três horas da tarde no templo e ali a porta formosa havia um homem paralítico aquela porta esperando esmolas Pedro e João olham para aquele homem e falam assim nós não temos prata nem ouro mas o que nós temos nós vamos dar a você em nome do Senhor Jesus levanta e as pessoas admiradas maravilhadas com aquela situação ali ficam espantadas ao ver aquele milagre acontecendo e Pedro chama atenção e fala assim ué vocês estão espantados por que? vocês estão achando que eu e João fizemos alguma coisa aqui não fizemos nada não foi Jesus eles anunciaram Jesus a nossa família é uma família abençoadora quando anuncia Jesus quando nós pregamos o evangelho de Jesus ele é a razão do chamado de Abraão e sua família ele é a concretização da responsabilidade dada a Abraão porque é nele que são benditas todas as famílias da terra é certo que Abraão não conheceu todas as nações da terra mas seu descendente que veio para salvar seus escolhidos em todas as nações sim ele é a benção que deve ser anunciada a todos ele é a benção que eu e minha família você e sua família precisa anunciar por isso é necessário sermos obedientes para que sejamos uma família abençoadora amados irmãos talvez você esteja pensando assim mas pastor eu sou o único crente na minha casa pode ser então essa palavra como é que ela vai servir para mim porque é o senhor está falando de família abençoadora e eu sou o único lá em casa ou talvez eu e meu irmão ou talvez eu e minha mãe ou eu e meu pai bem eu tenho duas coisas relacionadas a isso para falar para você primeiro além da família de sangue nós temos a família da fé a igreja de Cristo e essa família precisa ser abençoadora e você faz parte dela você faz parte de uma família a família da fé e essa essa família precisa ser abençoadora louvado seja o nome do senhor eu fui agraciado por essa família e tenho sido agraciado há muitos anos há muitos anos a gente que vive longe dos familiares já há muito tempo mesmo antes de casar mesmo depois de casado e a gente é acolhido pela família da fé e nós vemos as pessoas mais experientes como nossos pais na fé vemos as pessoas da nossa idade como nossos irmãos na fé vemos as pessoas menos idade crianças e adolescentes como nossos filhos na fé sabemos que fazemos parte de uma família e essa família é abençoadora a segunda coisa é que Deus te chamou já que você é o único na sua casa ou talvez você e mais algum seja a benção no meio da sua família se sua família não é crente então você é o instrumento que Deus colocou no meio dela para os abençoar é por isso que Paulo quando escreve aos romanos ele vai dizer da seguinte maneira porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente da outra sorte os nossos filhos seriam impuros porém agora são santos Paulo aqui está dizendo que você vai salvar sua esposa que você esposa vai salvar seu marido que vocês pais vão salvar seus filhos que você filho vai salvar seus pais não não é isso que ele está dizendo não é isso até mesmo porque depois ele faz essa pergunta como você pode saber se você vai salvar seu marido como é com o marido que você vai saber se você vai salvar sua mulher mas no convívio do lar dentro do seu exemplo dentro das orações que você faz pela sua família dentro do testemunho que você dá como crente como servo do senhor dentro do seu lar você abençoa sua família você santifica sua família porque você ora por eles temos vários casos amados de pessoas que ainda que seu cônjuge não seja crente há relatos de que o cônjuge pelo menos moralmente houve melhoras dentro do seu comportamento por causa do testemunho da mulher ou do marido e os filhos por meio do pai crente ou da mãe crente que os leva a casa do senhor e os instrui na palavra do senhor também são santificados então se você foi colocado no meio no meio dessa família abençoe-os seja um instrumento abençoador dentro da sua família gostaria de trazer algumas aplicações para encerrarmos aqui e a primeira delas é que você foi chamado por Deus para viver uma vida conforme ele quer se assim você fizer você será benção e a sua família será benção também fazendo a vontade de Deus aquele que o chamou segunda coisa Deus nos fez promessas gloriosas e é necessário crer às vezes olhamos para as aflições deste mundo e esquecemos que há uma promessa de que essas aflições tem um prazo de validade e sabe por que ela tem um prazo de validade porque Cristo venceu o mundo e como diz lá Paulo em Romanos nele somos mais do que vencedores promessa gloriosa de Deus toma isso para a sua vida toma isso para a sua família às vezes nós lutamos e achamos que estamos só fazemos como Elias fez achando que estava só e esquecemos da promessa de que o Senhor enviaria o Consolador para que não estivéssemos só esquecemos de que essa promessa foi cumprida quando o Espírito Santo desceu e podemos ter a certeza de que o Senhor está conosco até a consumação dos séculos crer nessa promessa amado promessa gloriosa nós pregamos nós pregamos o Evangelho porque Cristo prometeu que voltaria ele ressuscitou e por causa da sua ressurreição a nossa pregação não é vã creia nessa promessa e abençoe vidas pregando este Evangelho creia nas promessas de Deus e seja a bênção ser tu uma bênção em terceiro lugar nós não somos bênçãos queridos por compartilhar nossas experiências nossas experiências pode até auxiliar uma situação ou outra com um irmão com uma irmã que precisa às vezes passamos por coisas semelhantes nunca é igual queridos as nossas experiências aqui elas nunca são iguais elas podem por mais semelhantes que elas sejam nunca será igual pode até ser igual o que aconteceu direitinho por tintim mas eu falo com vocês o fato de eu ter uma reação quanto a situação e a pessoa ter outra reação quanto a situação faz com que a situação seja diferente então nunca é igual então mas não são as nossas experiências que trazem bênção à vida das outras pessoas e nem tão pouco nos tornamos bênçãos porque humanamente falamos somos tão bonzinhos somos tão justos somos tão solidários e compassivos que nós doamos cestas básicas doamos brinquedos para crianças carentes e doamos tantas outras coisas ajudamos os desabrigados não é por causa disso que também nos tornamos bênçãos nós nos tornamos bênçãos querido quando nós obedecemos ao senhor e anunciamos o evangelho do senhor ainda que obviamente por essas coisas por essas boas ações humanas também possa ser uma abertura para que preguemos o evangelho não estou dizendo que isso aí também é errado fazer não pelo contrário é obediência ao senhor quando o tiago fala sobre a questão de que nós demonstramos a nossa fé através das nossas obras então fazer todas essas coisas ajudar o desabrigado doar brinquedos a crianças obviamente isso é demonstração e deve ser demonstração da nossa fé e obediência ao senhor mas se parar somente nessa ação a bênção vai estar incompleta é necessário pregar o evangelho sabe por que amados porque o evangelho é transformador essas coisas podem ajudar por um tempo uma cesta base que você entregar pode ajudar por um tempo uma pessoa um brinquedo vai deixar feliz aquela criança por um tempo mas o evangelho transforma a vida completa daquela pessoa o evangelho transforma de maneira eterna a vida dessa pessoa então é necessário que o evangelho seja pregado porque mesmo que a pessoa não seja graciada com a bênção física mesmo que a pessoa não seja por muito tempo auxiliada nas suas necessidades físicas ou até mesmo emocionais pelo evangelho o rumo da sua vida será totalmente mudado o rumo da sua vida será totalmente mudado então amados irmãos se tu uma benção porque a mesma ordem e a mesma responsabilidade que em ti serão bendidas todas as famílias da terra cabe a mim e a você não por causa de mim ou de você mas por causa do evangelho que é vivido e pregado por nós a todas as outras famílias da terra que Deus assim nos abençoe e nos faça famílias abençoadoras feche seus olhos vamos lá Deus enlê as amigas estes vençó a Deus vamos lá amigas amigas as amigas 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 o vamos lá